Capítulo 86 Comportamento na Igreja É seu privilégio, querido jovem, glorificar a Deus na Terra. Para fazer isso, você deve desviar a mente das coisas superficiais, frívolas e sem importância, para as que são de valor eterno. Estamos vivendo num tempo em que todos devemos especialmente atender às recomendações do Salvador. Vigiem e orem para que não sejam tentados. Mateus capítulo 26, verso 41 Uma de suas tentações mais fortes é a irreverência. Deus é altíssimo e santo, e para a alma humilde e crente, sua casa na Terra, o lugar em que seu povo se reúne para adorá-lo é a porta do céu. Os hinos de louvor, as palavras proferidas pelos ministros de Cristo, são instrumentos designados por Deus para preparar um povo para a Igreja Celeste, para aquele culto de adoração mais elevado, em que nada do que é impuro e não santificado poderá participar. A reverência é muito necessária entre os jovens deste século. Fico alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados quanto a ordem e as boas maneiras que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus estão apresentando as palavras de vida às pessoas, alguns ficam lendo, outros cochichando e rindo. Eles estão pecando ao desviar a atenção dos que estão ao seu redor. Se não for corrigido, esse hábito aumentará e influenciará outros. Crianças e jovens nunca devem achar que seja motivo de orgulho ser indiferentes e descuidados nas reuniões onde Deus é adorado. Deus vê todo pensamento ou ato irreverente, e isso é registrado nos livros do céu. Ele diz, Eu sei o que vocês têm feito. Não há nada que não pode ser visto por seus olhos. Se vocês já formaram, em qualquer grau, o hábito da desatenção ou indiferença na casa de Deus, usem a capacidade que têm para corrigi-lo e mostrem que têm respeito próprio. Pratiquem a reverência até que ela se torne parte de vocês mesmos. Não tenham tão pouca reverência pela casa e o culto de Deus a ponto de conversar uns com os outros durante o sermão. Se os que cometem essa falta pudessem ver os anjos de Deus olhando para eles, e, anotando suas ações, sentiriam vergonha e desprezo por si mesmos. Deus deseja ter ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que o inimigo semeou o joio. Nada do que é sagrado, nada do que pertence ao culto de Deus, deve ser tratado com descuido e indiferença. Quando a palavra da vida é apresentada, vocês devem se lembrar de que estão ouvindo a voz de Deus através de seu servo escolhido. Não perca essas palavras pela desatenção. Se atendidas, elas poderão impedir que seus pés se desviem para os maus caminhos. Sinto-me triste ao ver muitos jovens que se dizem cristãos não saberem o que significa uma mudança de coração. Não sabem o que é transformação de caráter. Não percebem que é uma coisa solene professar ser cristão. Sua vida é inteiramente incoerente. Não tem a disposição de um espírito cristão. Se eles fizessem parte dos que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus, não se satisfariam com bobagens, gracejos e futilidades. Nem os comentários e a conduta tola dos outros lhes despertariam o mesmo espírito. A mente que está decidida a obter o prêmio, garantir o céu, rejeitará com firme e determinado propósito toda tentativa de gracejo e zombaria com respeito às coisas espirituais. A indiferença quanto a esse assunto oferece grande perigo. Nenhuma loucura é tão sutil como a falta de reflexão e a leviandade. De todos os lados, vemos jovens de caráter frívolo. Todos os jovens desse tipo devem ser evitados, pois são perigosos. Se dizem ser cristãos, devem ser mais temidos ainda. Sua mente está moldada em forma inferior e será muito mais fácil para eles rebaixá-los ao nível deles, do que vocês conduzi-los a elevados e nobres pensamentos e a maneira correta de proceder. Que seus companheiros sejam decentes nas palavras e na conduta. Para fazer o melhor em demonstrar o louvor de Deus, suas amizades devem ser as que mantêm em sua mente a diferença entre o sagrado e o comum. Se vocês desejam ter visão ampla, pensamentos e aspirações nobres, escolham amigos que fortaleçam os princípios corretos. Que todo o pensamento e propósito de cada ação sejam para garantir a vida futura e a felicidade.